Esse é o DJ JR, quebrando a Sky no meio É a fonte do funk, ô mané Ou então não vem pagar de santa que o bonde não é bobo não Não é bobo não, não é bobo não Joga em cima da meota e vem dando o bucetão O bucetão, o bucetão Ela desce e enfina, rebola gostoso, faz o bonde, passa mal Filha da puta, assassina de pau, filha da puta, assassina de pau Ela sentou com muita força, que quase fui pro hospital Ela sentou com muita força, que quase fui pro hospital Ela sentou com muita força, que quase fui pro hospital Lacoste, traje enjoado, de grife, apeitado pai O jacaré americano, as gato, dona de Dubai Tipo playboy, nós tá na pista, imbicano pra todo lado O miso, o nerd, mil cipá, o cartão clonado As gatona de sampa, se encosta e vai relatar As meninas da zona leste, só quer exterior natal Aê, 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 caralho Então vai piranha, rebola pros aliados Então vai piranha, rebola pros aliados Esse é o DJ JR, quebrando a Sky no meio É a fonte do funk, ô mané Ou então não vem pagar de santa, que o bonde não é bobo não Não é bobo não, não é bobo não Joga em cima da merota e vem dando o bucetão O bucetão, o bucetão Ela desce, ela desce e enfina, rebola gostoso Faz o bonde, passa mal Filha da puta, assassina de pau Filha da puta, assassina de pau Ela sentou com muita força, que quase fui pro hospital Ela sentou com muita força, que quase fui pro hospital Ela sentou com muita força, que quase fui pro hospital Lacoste, traje enjoado, de grife, apeitado, pai O jacaré americano, as gatona de Dubai, tipo Playboy Nóis tá na pista, imbicano pra todo lado O miso, nerd, mil cipá, o cartão clonado As gatona de sampa, se encosta e vai relatar Das meninas da zona leste, só quer esterionatário Aê, 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 caralho Então vai piranha, rebola pros aliados, porra Então vai piranha, rebola pros aliados, porra